Hoje vamos fazer um frango assado com batata doce, que é uma receita super prática e inclui o grupo das carnes e dos carboidratos na mesma preparação. Eu vou utilizar 1,5 kg de peito de frango, vou limpar ele e vou cortar em filés menores. Para temperar, espremo 2 limões, adiciono 3 dentes de alho picados, cebolinha picada a gosto, coloco 1 colher de sopa de azeite de oliva, orégano, sal, e pimenta a gosto, para dar uma crocância adiciono milharina, que é uma ótima opção para quem tem restrição ao glúten, misturo tudo, coloco numa assadeira e levo ao forno em uma temperatura média de 220 graus por 1 hora ou até ficar dourado. Eu já coloquei o frango no forno e agora então eu vou começar a temperar as batatas. Eu escolhi a batata doce e aqui tem a batata branca e a moranga, porque ela é uma ótima fonte de vitaminas e minerais e tem mais fibras que a batata inglesa, o que promove uma saciedade maior. Depois de higienizadas, corto em rodelas, esfiro elas para uma assadeira, coloco azeite de oliva, sal, alecrim e pimenta. Levo ao forno juntamente com o frango e deixe por em média 40 minutos, normalmente eles podem ser retirados juntos. Aqui eu tenho o frango e a batata já prontos. Se eu for consumir o frango nos próximos dois dias, eu posso armazenar ele em potes ou cobrir com plástico filme e colocar na geladeira. Para congelar, eu posso separar em porções individuais e enrolar ele no plástico filme e manter no congelador por até no máximo 12 meses. Para descongelar, é só colocar no forno. As batatas eu também vou armazenar na geladeira ou em potes ou com plástico filme. Para melhorar a conservação, é possível colocar um pouco de suco de limão. Caso você não vá consumir ela em dois dias, elas devem ser descartadas, porque não é aconselhável o congelamento. As preparações assadas, elas são muito práticas, porque a gente consegue otimizar o nosso tempo. Preparando feijão, cozinhando legumes e outros alimentos. Para saber mais dicas, continue assistindo nossos vídeos e a receita completa está na descrição abaixo. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho